Ei, 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 DJ, toca aquela música lá aí, ó, 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 do Paredão Carroça Forró de igualidade, forró escolió O swing é grande, hein, gago Mais uma, rapaziada, o rei do hit O Paredão em cima, acendo de sotelo A roça não tem freio, pode aumentar o som, pode aumentar A bala, capa, boca, a galera vai virar Eu fiz diferente, eu tô puxando na carroça E eu fiz diferente do jeito que ela só Porque eu ligo o som, ela só vem na Ó, 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 ó Ela quer roçar no meu Paredão E ela quer roçar no meu Paredão Já esqueci E ela quer roçar no meu Paredão Com paredão em cima, fazendo de sotelo Mas na frente, menino, que carroça não tem freio, pode aumentar o som, pode aumentar Eu fiz diferente do jeito que ela só Eu fiz diferente do jeito que elas gostam Eu fiz diferente do jeito que elas gostam E ela quer roça No meu parede Aqui, 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 aqui E ela quer roça E ela quer roça No meu parede No meu parede No meu parede